Eu fui algumas vezes já ao Sul, não só a trabalho, mas também para fazer, por exemplo, fui fazer um jogo internacional e São Paulo. Não lembro se era Sul-Americana, eu não lembro que jogo que foi, mas a Copa do... Não lembro, Internacional e São Paulo. E eu tinha uma zoeira muito... Eu zoava muito a Renata no ar e o Grêmio e tal. Por que que começou isso? Porque eu percebia que a Renata falava muito do Inter com muita paixão, plausível pra caramba, porque ela é realmente muito colorada. Eu acho bonito esse sentimento do torcedor e vou respeitar... Eu nunca vou contra um torcedor, tá? Minhas redes sociais, às vezes os caras me esculacham nas redes sociais por causa de algum comentário e o comentário é assim... Ah, o Corinthians vai perder. Ah, o Corinthians vai ganhar. Aí o adversário já vem. E eu... Tá tranquilo. Mas se for nesse âmbito... Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu não ligo, tá tranquilo. E aí eu percebi que, mano, falava um pouco do Grêmio no programa, tá ligado? Aí eu falei, mano, e como o Fabrício é muito grêmista, eu comecei a ter mais informações, entender e tal e pá. E aí eu comecei meio que a zoar também. Claro. E aí eu dei sorte, né, mano? Eu dei sorte. Eu dei uma puta sorte porque o Grêmio começou a atropelar o Internacional nos clássicos, a ganhar tudo. E aí o Luan jogando pra caralho e o Renato, porra... Porque o Renato é um personagem único, né, cara? O Renato é um personagem único. E aí começou a colocar a sonora do Renato e as entrevistas. E o Renato abraçou... Ele comprou a ideia. Ele abraçou essa ideia. E aí mandava recado, Renato, pô, manda um recadinho aí tirando uma onda da Renata e tal. Aí ele mandava. Então ele entrou num clima... Tu que mandava direto pro Renato pedindo, dá uma cornetada na Renata? Ah, por terceiros, né? Porque o Renato não tinha WhatsApp, o Renato não tinha nada. Então às vezes a gente chegava por terceiros, assim, né? E é... Mas é importante. E é engraçado, assim, eu tive, eu acho que, sei lá, eu encontrei o Renato pessoalmente poucas vezes, assim, eu não tenho nem muita intimidade. E parece, mano, que eu e ele é... Mano, parece que a gente é fechamento, tá ligado? E aí começou nisso. E aí, porra, aí os gremistas, cara, porra, nas redes sociais, aonde eu ia, oitava no aeroporto, qualquer... Caralho, você é ídolo, você é pá. Mas não, e aí se detalha, esses asteriscos aí, esses asteriscos que eu falei do jogo do Internacional. Porque quando se construiu essa imagem, né, do Denilson gremista, Denilson e tal, porra, eu confesso que é hora que falaram assim, mano, você tá escalado pra fazer um jogo internacional em São Paulo, no Beira Rio, eu falei, mano, sacana... É, porque é foda, né, mano? Porque tem o torcedor da... Pô, vamos ser sinceros. Tem o torcedor... Não vai entender. Que leva na esportiva e vê que ali é uma zoeira minha e tal, e tem o torcedor que é o torcedor agressivo, que é o que mais a gente tá vendo. Infelizmente. E aí eu falei, puta, vai ser foda? Aí eu e Prieto, eu lembro que era o Prieto, Prieto tava na Band ainda. Aí fui fazer o jogo lá, ainda fui conversando com o Prieto, falei, mano, vai ser foda esse jogo, caralho, Beira Rio, torcedor colorado, caralho e tal, não sei o que. Falei com a Renata, Renata, capace, tchê. Capace, tchê. Você te adora, tchê, não sei o que da tal. E aí foi isso, cara. E aí eu cheguei no estádio mais cedo, aquela preparação toda, encontrava com os caras, os caras iam tirar foto. Aí, porra, na décima foto que eu tirei, eu falei, porra. Tô grandão. Caralho, porque eu tava, mano, eu tava travado. Aí a hora que os caras começaram a me ver e tal, e me cumprimentar e tirar foto, e às vezes comentar das vezes o que eu fazia com a Renata, não sei o que. Nós vamos ver, nós vamos ganhar só pra Renata tirar onda contigo. E se eu não me engano esse jogo, São Paulo jogou pra caralho esse jogo aí lá. São Paulo jogou super bem lá. Se eu acho que até ganhou o jogo lá. Pode ser. Porque o São Paulo jogou muito nesse jogo aí. Aí eu falei, pra fuder mais ainda. Os caras vão achar que fui eu. É, tipo, mas aí eu tive, assim, então esse relacionamento, obviamente, ele é muito mais aflorado com o gremista, mas eu sinto muito respeito e carinho do trocedor colorado também. E as cornetas que é que cria? Porque o Chico também agora passou a ser um... Porque o Chico é juvenil ainda, né? Tá começando agora. Tá começando agora nessa onda de... Ele tá muito corintiano também agora, não sei porquê. Tá corintiano não agora. Tá pra postar e pegar todo. Tá corintiano, mas a mulher dele é corintiana. Quando ele veio aqui no meio do ano, ele falou, ah não, porque, claro, falamos do podcast de vocês e tal. Mas ele falou, ah é, pois é. Eu falei, cara, tu percebesse. É, por favor, cara, experimenta aí o queijinho. É que esse queijinho aqui tem que ser quente. É, mas vê, senão eu esquento mais ali. E aí? Eu ia te dizer que daí quando ele veio aqui, ele falou, é. Eu falei, cara, tu percebeu que tu é o gremista mais seguido que tem aí, cara. Porque ele se revelou ou deixou de parar de dizer que era gremista há pouco tempo, né? Não vai estar corintiano não. É, mas ele é gremista, né? Agora ele grita aos quatrocentos aí. E é um cara que, assim, o Chico, a gente faz o podcast juntos lá, né? Eu chamei o Chico por alguns motivos. Além dessa questão dele também ser um cara que ele não tem essa rejeição e as galera curte ele, ele tem uma linha jornalística muito interessante e que eu gosto da linguagem que ele usa. Falei, pô, dá pra gente unir útil ao agradável. Então eu conheci o Chico, sabia dos valores que ele carrega, da família, dos pais, da esposa, dos filhos e tal. Falei, pô, a gente tem muita coisa em comum sobre valores, né? Sobre essa questão de... A gente tem muita coisa em comum nesse sentido. E aí a questão profissional, eu falei, poxa, eu não... Eu preciso ter alguém do meu lado que tenha uma visão jornalística mais ampla do que eu. E aí não é... Eu não queria ser individualista, né? Vou fazer um podcast só meu, sozinho e tal. Porque eu acho que é legal você ter um outro ponto de vista, trocar uma ideia, não chamar só gente do futebol. Então eu precisava ter um cara do meu lado que tinha essa visão um pouco mais ampla do que eu. E no final o cara tá dando muito certo, né? Porque ele... Aí eu brinco com ele que às vezes que lá que eu vi antes da gente começar a gravar, você falou, não, aqui não tem esse negócio de polêmica, de sei o que e tal, que é do caralho. Fala o que tu quiser aí, se tu não quiser, tu avisa e a gente... Aí às vezes a gente tá no meio da resenha, o Chico entra o lado jornalístico, né? E ele quer dar um... Ele olha, ele pega uma frase e fala, hum, aqui dá um corte, hein? Aí ele vem, pau, faz a pergunta. Eu falo, é, Chico, se não ganha, ele vem lá.